Eu acho que ficou claro que para que a gente chegue no nível do César, do Hugo, da Juliana, tem que ralar bastante. Então eu espero que esses atletas que a gente tem hoje, essa geração nova que chegou aqui cheia de gás em 2016, que eles tenham essa consciência e consigam se espelhar aí nesses grandes atletas que a gente tem, que não vão estar mais tão juntos com a gente, mas com certeza vão estar sendo as nossas referências.